Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e na maratona de hoje nós vamos continuar o livro Superação de Português do sexto ano. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo o que você quer ver aqui no canal. Coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Ó, agora a gente vai pra página 33 pra gente dar continuidade, né, da aula passada. Então vamos lá, letra C. Quais adjetivos Pedro Malazartes utiliza pra se referir à sopa? Lembra que na aula passada a gente tava estudando sobre o texto, né, de Pedro Malazartes e aí ele fala o seguinte, olha só. Os adjetivos, deixa eu pegar minha canetinha, né, aqui, então ó, os adjetivos boa, na expressão pra lá de boa e também a expressão gostosa, no caso é mais gostosa, tá? Então ele usou essas expressões, esses adjetivos. Se você não sabe o que é adjetivo, volta no vídeo anterior, na aula passada que eu já expliquei, aliás eu já expliquei várias e várias vezes aqui no canal, tá? Então volta uma aula aí pra você identificar o que é adjetivo. Letra D. Se ele estivesse preparando um bolo, por exemplo, como esses adjetivos seriam escritos? Então aqui, ó, seria utilizado masculino, né, bom, pra lá de bom, porque é o bolo. Então o o bolo é pra lá de bom e o bolo é gostoso, mais gostoso, tá bom? Então o adjetivo precisa concordar com o substantivo, beleza? Tá, prof, entendi. Então agora aqui, ó, algumas palavras, é, algumas palavras mostram como a velha estava se sentindo diante da cena. Nesse caso, o narrador utiliza um adjetivo e uma palavra pertencente a outra classe gramatical, mas que, no contexto, tem o valor de adjetivo. Quais são essas palavras? Então aqui, ó, são as palavras incrédula e acreditando. Então, olha só, no caso da segunda palavra, trata-se de uma forma verbal no gerúndio, que funciona como adjetivo. Você pode colocar na sua resposta só a parte que eu grifei. Se você quiser escrever um pouco mais, você pode colocar isso aqui tudo, tá? Mas eu acho que só a parte que eu grifei já tá de bom tamanho, já tá ótimo. Aqui a gente tem também, explicando que são locuções adjetivas, né? E aí a gente fala que a locução adjetiva, geralmente ela é formada por uma preposição e um substantivo, tá? Então, locuções adjetivas é quando a gente tem duas ou mais palavras, dois ou mais adjetivos, tá? Nesse caso aqui, ó, já vou chegar aqui e eu explico pra vocês melhor. Então, olha só, releia o trecho apresentado na atividade 1 e descubra uma locução adjetiva nele presente. Então, olha só, locução adjetiva, eu acabei de falar que é formado por duas ou mais palavras. Então, olha só, unha de fome, tá? Então, aqui a gente tem uma locução adjetiva, unha de fome. 4. Leia o seguinte trecho da notícia pra responder as atividades a seguir. Então, aí você já leu, né? Eu espero que você já tenha lido. Aí, ó, identifique os adjetivos presentes na manchete e informe a quais substantivos eles se referem. Em seguida, explique por que todos eles estão no plural. Então, aqui a gente tem, né, os adjetivos são afro-brasileiras, relacionado a línguas, tá? Co-oficiais, que tá falando sobre as línguas também, e quilambolas. Aí, a gente tem os quilambolas relacionados à comunidade quilambola, tá? E estão no plural porque eles se referem a substantivos que também estão no plural. Então, aqui, ó, os adjetivos co-oficiais e quilombolas são formados apenas por uma palavra. Já o adjetivo afro-brasileiras é composto de duas palavras. Agora, a gente vai lá pra letra C, que diz o seguinte. Considerando a informação veiculada no texto, por que os adjetivos são importantes logo na manchete? Então, olha só, porque especificam um assunto a ser tratado, ou seja, determina, né, a determinada categoria de línguas, que são as afro-brasileiras, passará a ter determinado status de co-oficial em locais que tenham uma comunidade específica de quilombolas, ok? Então, é por isso que é importante ser veiculado na manchete, tá? Esses adjetivos, eles são importantes. Aqui, a gente tem escrita de conto. Aqui, é uma resposta pessoal. Então, essa parte a gente vai pular... Opa! Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, é. É que tem hora que o meu mouse dá uma bugada boa aqui, aí eu fico meio perdida, sabe? Mas tá bom. Ó, então a página 34 a gente vai pular, e a 35 também. Aqui, gente, vai ser com a sua prof presencial. Não vou explicar essa parte, não adianta me xingar nos comentários, porque vai ser com a sua prof presencial, porque é tipo um trabalho. E aí, eu não sou a sua prof presencial, eu não posso te dar nota e fazer você passar de ano. Quem vai te dar nota e quem vai fazer você passar de ano, e quem vai entregar o boletim e vai fazer reunião de pais com seus pais, é a sua prof presencial. Eu sou só a sua prof online, tá? Então, tem coisas que tem que ser na escola mesmo, porque a sua prof presencial vai dizer como ela quer esse trabalho, tá? Então, ó, aqui também é a mesma coisa, ó. Aqui, ó, tem ensaios. Então, ela vai explicar como ela quer que faz, quantos pontos vai valer, se é que vai valer ponto, tá? Ó, tá vendo? Em sala de aula, tá bom? Então, não adianta eu vir aqui nos comentários me xingar, não. Até porque quem me xinga nos comentários, eu bloqueio na hora. E eu ainda falo umas poucas e boas pra pessoa, porque eu não sou obrigada, né? Vocês já estão no sexto ano. Quando é primeiro aninho, é diferente. Mas no sexto ano, se vier fazer gracinha no canal, tchau, um abraço, um beijo e um queijo, tá? Ó, aqui, ficha de leitura, mesma coisa, tá? Aqui, ó, vocês vão fazer com a prof presencial. Aqui vai ter reflexão e investigação, também vai ser na escola, com a prof presencial. Agora, a gente vai lá pra página 40. Então, olha só. Você, e aqui também vai ser uma questão pessoal, tá? Na verdade, o 1, o 2 e o 3, tá? Porque tá perguntando se você acha importante a gente prestar atenção na natureza, tá? Então, tudo isso é uma coisa que você precisa falar, Ah, eu acho importante. Não, eu não acho importante, tá? Ó, se as árvores falassem o que você, você imagina que elas diriam. Então, tem resposta que não tem como eu falar por você, tá? Você tem que falar o que você acha, beleza? Leia o conto, escrito pelo Curumi Guarani, Jaguacá Mirim, em voz alta. Você já leu aí na sua casa ou na sua escola. Não vou ler, porque vocês estão no sexto ano, não tem necessidade da titia ficar lendo pros meninos, né, gente? Então, assim, vocês já leram. Então, vamos pro que interessa. Que situação aconteceu na aldeia pra desencadear a história? Fácil, né? Uma árvore falou. Seis. Quem são os personagens do conto? Então, são as crianças da aldeia, né? Verá e a árvore. Sete. Quando? Quando aconteceu a história? Em uma tarde muito quente. Onde? Em uma aldeia indígena. Como os fatos ocorreram? Então, olha só. Então, vocês estão vendo? Quando, onde e como. Então, aqui no sete, no oito, no nove, tá pedindo detalhes. Então, você tem que prestar atenção pra fazer uma boa interpretação de texto, tá? Então, olha aqui. Como que aconteceu os fatos, então? Como que a história rolou? Olha só. A árvore pediu água às crianças que não viram ninguém e foram embora. Verá ficou, buscou água pra árvore e perguntou se ela tinha falado. Ela respondeu que sim, bebeu a água e agradeceu. Antes de ir embora, Verá se comprometeu a trazer água todos os dias e assim o fez. Dez. Por que tudo aconteceu? Por que a árvore estava com sede? Onze. Identifique os verbos utilizados na narrativa. Em que tempos verbais esses verbos estão? Bom, aqui a gente tem tanto o verbo no passado quanto o verbo no presente. Em que tempos verbais empregados no texto ajudam o leitor? Então, olha só. Os tempos verbais, eles ajudam o leitor a entender a organização do texto. Percebendo quando é uma ação ou evento que já aconteceu ou que está acontecendo no presente, no presente, no momento da narrativa. Ok? Então, olha só. Em que os tempos verbais podem ajudar a gente? Pra gente saber o que a pessoa está falando pra gente entender, pra gente se localizar no texto. Então, por exemplo, se a sua mãe falar assim, Ah, eu coloquei roupa no varal porque segunda-feira choveu e hoje já é quinta, por exemplo. Então, você sabe que foi uma coisa, o verbo aí está no passado. Foi uma coisa que já aconteceu. Aconteceu, né? Então, isso ajuda você a se localizar. Ah, tá, beleza. Já aconteceu. Agora, sua mãe pode falar assim, Amanhã eu vou deixar esse meu filhinho lindo que está assistindo o ALD aqui de castigo porque ele está fazendo gracinha em sala de aula e está conversando muito. Então, amanhã eu vou ver se eu deixo ele de castigo sem jogar videogame. Então, você já sabe que o tempo verbal está no futuro. Então, você sabe que é uma coisa que ainda vai acontecer. Então, é por isso que ajuda a gente, tá? Ajuda a gente a se localizar, tá? No texto, pra gente não ficar boiando. Beleza? Beleza, prof. Treze. Que adjetivo foi usado no primeiro parágrafo pra caracterizar a árvore? Então, é o adjetivo diferente. Esse adjetivo é o que foi utilizado lá. Beleza? Qual que é a importância desse adjetivo logo no início da narrativa? Então, olha só, ele desperta o interesse do leitor, uma vez que toda a história gira em torno do fato da árvore ser diferente, porque a árvore fala. Beleza? Aqui você já releu o trecho, nós vamos pular pra não perder tempo. As formas verbais destacadas se referem a que substantivo? Então, se refere o substantivo menino. Reflexão e investigação. Então, aqui, ó, vocês vão fazer em sala de aula, porque olha só, vocês vão ter que fazer uma pesquisa. Beleza? Aí, vocês vão ter que conversar, olha só, conversem sobre o que vocês descobriram. Tá vendo como os verbos ajudam a gente a identificar? Se tá falando conversem, é uma coisa que você ainda vai fazer com seus colegas, tá? Na sala de aula também, com a sua prof presencial. Livro de contos, então agora a gente entra aqui no outro tópico. Então, aqui, ó, tá falando sobre a questão do livro de contos que vocês já fizeram, tá? Aí vocês vão ter que, é, aqui tá explicando um pouco o que vocês vão ter que fazer. Que é revisar o texto, organizar o livro, compartilhar a sua produção com os colegas. Tudo isso vai ser também em sala de aula com a sua prof presencial. Aqui vocês podem compartilhar com a comunidade escolar, divulgar nas redes sociais. Então, tudo isso com a sua prof presencial. Seis e sete são respostas pessoais, cada um vai ter que falar o que acha, tá? Aqui tem uma roda de conversa que vocês vão fazer também em sala de aula. Percebam, olha só como que as coisas, o contexto da frase ajuda. Se aqui tá falando que é uma roda de conversa, você concorda comigo que não dá pra fazer uma roda de conversa aqui no YouTube? A não ser que eu faça uma live dessa aula? Então, você já sabe que a roda de conversa vai ser com a sua prof, isso mesmo, com a sua prof presencial, tá? Agora, a gente vai lá pra unidade 2, que é fatos em foco. Então, aqui a gente vai pular essa parte também, porque tá falando sobre textos jornalísticos. Tá só explicando o que a gente vai ver no capítulo, tá? Aqui é só uma introdução do capítulo. Aqui também é só uma pequena introdução do capítulo. Essa parte também a gente dá uma pulada básica. Aqui tá explicando o que são textos jornalísticos, tá? Então, basicamente, o que é um texto jornalístico? É você divulgar informações. Então, um texto jornalístico é você informar alguém. Por exemplo, hoje está fazendo 28 graus em Conselheiro Lafayette, e hoje vai chover, provavelmente, na parte da tarde, tá? Então, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, onde eu moro. Então, isso é um texto jornalístico, na verdade, foi mais uma frase do que um texto, né? Mas o que eu tô fazendo? Eu estou informando de algo que vai acontecer, ou eu posso informar algo que já aconteceu, tá bom? Então, explicando isso bem resumidamente, vamos lá pro número 1, pra gente não perder tempo. Lembrando que o número 1 vai ser uma coisa pessoal, porque você vai ter que folhear um jornal, tá? E vai folhear um jornal que a sua prof vai te dar, beleza? Então, aqui também vai ser com a sua prof presencial. Aqui também a gente dá continuidade aqui, ó. Aqui tá explicando... Ai, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. O meu mouse toda hora dá problema. O meu mouse dá umas bugadas de vez em quando. Então, ó, aqui também tá mostrando, né, questão de jornalismo. Olha só, as pessoas lendo um jornal. Aí, olha só, aqui é interessante. Tem uma pessoa mais velha que tá lendo um jornal tradicional, de papel. E tem a pessoa mais jovem, um adulto mais jovem, que tá lendo a informação num tablet. E aqui a gente tem a repórter, que tá transmitindo a informação pela TV, tá? Então, hoje em dia, a gente tem várias formas de receber e transmitir informações. Aqui, gente, vocês vão precisar... Isso aqui tudo vai ser pessoal. Porque você vai ter que ver o jornal que a sua prof te deu. Lembrando que cada aluno vai receber um jornal diferente. E com base nesse jornal que você recebeu, você vai ter que fazer isso aqui, tá? Então, não tem como ajudar vocês nisso. Porque cada aluno vai receber um jornal diferente, ok? Então, não tem jeito de ajudar vocês nisso aqui, não. Então, a gente vai lá pro 48. Aí, a gente já entra agora no capítulo 1. Qual é o fato? Que aqui também nós vamos ter respostas pessoais. Por quê? Porque tá perguntando como você e a sua família se informam. Eu não sei quem é você e muito menos quem é a sua família. Por quê? Porque, infelizmente, eu não consigo ver o rostinho de vocês. Eu não consigo saber o nome de cada um. A gente já tem mais de 40 mil alunos aqui no canal. Então, não tem como saber o rostinho de cada um, o nome de cada um, né? Então, essa parte aqui também vai ser uma resposta pessoal. Porque eu não conheço vocês, não conheço a família. Aí, olha só. Como você acha que os seus avós se informavam no passado, tudo isso vocês vão fazer ou com a sua família, né? Em casa, né? No para-casa. Ou vai fazer com a sua prova presencial, ok? Tá. Aqui a gente tem um pequeno texto falando sobre tecnologia, né? Que tá falando que mais digitalizados, os idosos descobrem os benefícios dos videogames. Muito bacana esse texto. Leia, por favor, tá? Não deixe de ler esse texto. Nós vamos pular pra nossa aula não ficar muito grande. Mas vocês precisam ler depois, tá bom? Aí, e eu espero que você já tenha lido. Porque se você tá aqui nesse vídeo, nessa página, é porque você já leu, né? Por favor. Então, tá bom. Ó. O que é relatado? Ou seja, qual que é o principal fato que gerou essa reportagem? Escreva no caderno a alternativa correta. Ou seja, qual que é o principal fato que gerou essa reportagem? Letra A ou letra B? Foi a letra B, né? O aumento do uso de videogames por idosos e seus benefícios. Gente, isso daqui nem precisa ler o texto. Só da gente ter acabado de ler o título, eu acabei de ler esse título pra vocês. Então, aqui é praticamente o título do texto, tá? Então, é isso aí. Dois. E quando que esse fato aconteceu? Então, ó, já vem acontecendo há algum tempo. Mas aumentou no decorrer do isolamento social devido à pandemia. Sem querer, vai coisar aqui também, mas tudo bem, não tem problema não. Vai grifar ali, mas não tem problema não que eu vou chegar no 3 agora. O que comprova, segundo o texto, que gamers de 70 a 80 anos são capazes de realizar tarefas com a mesma habilidade de pessoas de até 50 anos mais jovens? Então, olha só, um estudo publicado no periódico científico, aqui a gente tem esse periódico que depois vocês podem pesquisar no Google, porque a coordenação motora e atividade cognitiva exigida pela prática mantém o cérebro mais jovem. Ou seja, jogar videogame faz com que a pessoa fique com a cognição mais desenvolvida. A pessoa fica mais esperta, tá? A pessoa fica mais antenada, é mais da hora pra ela. Ó, por que os jogos trazem benefícios pros idosos? Escreva no caderno a alternativa correta. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra A. Tá? Então, os jogos eletrônicos exigem que a pessoa realize diferentes tarefas em ordens específicas, utilize o raciocínio lógico, planeje suas próximas ações, e explorem o ambiente ao seu redor. Atitudes que certamente estimulam a mente. Cinco. Pra você, qual é a principal ideia dessa reportagem? Então, aqui vai ser uma coisa pessoal, mas como sugestão a gente pode pensar que a principal ideia da reportagem é mostrar que o uso de videogames pelos idosos contribui pra que estimulem a mente, socializem e divirtam-se. Seis. Identifique na reportagem a menção sobre a blogueira na casa dos 90 anos. Então, quem é ela e por que ela foi citada? Então, olha só. Quem é, né? Trata-se da japonesa Hamako Mori, citada pra exemplificar o crescimento do interesse de blogueiros idosos por jogos eletrônicos. B. Que reconhecimento ela recebeu? Então, gente, ela foi considerada pelo Guinness, o livro de recordes, a gamer mais velha do planeta. É, meu bem, não é pouca coisa não, tá? Sete. Leia o texto novamente e observe o uso das expressões seguintes. Então, aqui a gente tem as expressões, né? Terceira idade, sessentões, vovô e vovó, os mais velhos, enfim. Aí, olha só. Elas têm o mesmo significado no texto? Sim, né? Por quê? Porque significa a mesma coisa. Se eu falar vovô, vovó, idosos, os sessentões, né? A gente tá falando de pessoas mais velhas, de pessoas mais idosas. Então, sim, é a mesma coisa. Por que você acha que essas diferentes expressões foram usadas no decorrer do texto? Foi, gente, pra evitar repetição de palavras. Eu não posso ficar falando toda hora. As pessoas idosas jogam videogame. As pessoas idosas gostam de jogar videogame. As pessoas idosas ficam mais inteligentes jogando videogame. Olha o tanto de vezes que eu falei pessoas idosas, pessoas idosas, pessoas idosas, pessoas idosas. Não ia ficar chato ler um texto desse? Eu sei o que você tá pensando aí do outro lado. Você tá falando assim, ai, prof, ler texto é chato de tudo quanto é jeito. Repetindo ou não repetindo. Eu não gosto de ler texto. Mas você vai ler, viu, cara pálida? Você deixa de palhaçada que a moleza senta no pudim. Vai ler, sim. Porque a leitura é essencial pra uma boa escrita e também pra você ficar inteligente, né? Porque eu conheço algumas pessoas que não leem e, nossa, só fala besteira. Então, por favor, leiam. Oito, copie o esquema das partes que compõem o texto jornalístico e complete-o com as informações sobre a reportagem lida. Então, aqui a gente tem o que é a manchete, o título auxiliar, a lide, tá? Então, a lide é a abertura do texto. Então, ela apresenta resumidamente o assunto. É como se fosse tipo uma introdução. É uma introdução, né? Então, olha só. O corpo do texto. Então, ó, a reportagem é formada de todos esses tópicos aqui. Aí, na letra A. Manchete. Então, a manchete é mais digitalizados. Os idosos descobrem os benefícios dos videogames, ok? Então, essa é a manchete. A manchete é o título que chama pra gente ler o texto. Então, olha só. Mais digitalizados, os idosos descobrem os benefícios dos videogames. Aí, o título auxiliar, qual é? É esse aqui. Além de brincar, eles mantêm a saúde mental em dia. Letra C. Qual que é a lide do texto? Então, a lide do texto é o primeiro parágrafo. Então, eu vou até abrir aqui um bloco de notas. Olha só. Aqui é a introdução... Ah, meu Deus. Pera aí. Aqui o meu teclado tem hora que dá problema. Ó, a introdução do texto, tá? E, geralmente, ele está no primeiro parágrafo, ok? Então, geralmente, ele está no primeiro... Ó, vou colocar aqui, ó. Geralmente, ele está no primeiro parágrafo. Às vezes, acontece dele estar no segundo parágrafo também, tá? Então, tá bom. Então, a lide é a introdução do texto. O corpo do texto é todo o restante do texto, né? O que sobrou é o corpo do texto. Aí, você já leu esse trecho que está aí. Letra A diz assim. Na opinião do médico do serviço geriatra do hospital das clínicas, por que os videogames podem trazer benefícios aos idosos? Então, é porque eles treinam a atenção e a memória, protegendo o cérebro. Letra B. Como que é possível identificar a fala do médico? É pelo uso das aspas, né? Indicando o início e o fim da fala. E como que você acha... Gente, aqui também é uma resposta pessoal, mas a gente tem uma sugestão de resposta aqui. Olha, como que você acha que o jornalista ficou sabendo da opinião do médico? Então, olha só. O jornalista provavelmente entrevistou o médico e incluiu esse trecho na reportagem. Porque existem alguns jornalistas que não entrevistam ninguém e saem publicando qualquer coisa. Mas, nesse caso desse texto aí, a gente pode concluir, a gente pode deduzir que ele fez uma entrevista com o médico. Ok? Beleza? Então, tá bom. A gente vai finalizar aqui na página 51. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus colegas. E eu te espero para a nossa próxima aula. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.